... A gente vai pegar na sala de avião... ... ... ... ... ... ... Segura bem, num jeito de entrar o que eu tava bem, queira bem. Bate aqui, mano. E... Isso que é o mais grande equipe... Chega é aquilo que fica muito pernindo ai. ... 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 Isso aí é muito bom. Isso, muito bom. Isso, muito bom. Isso, isso aí. Não lhe as costas para ele. Isso, não lhe as costas. Vem desenhar as suas costas, leva as costas no solo. Vamos lá. Vem desenhar as suas costas do braço nele. Isso, isso aí. Isso. Segura ele. Devagarinho, vai aliviando, aliviando. Isso, agora não tem. Bom, Branca. Muito bom. Devagarinho, agora. Isso aí. Vai dar menos 4 vezes. Vai dar menos 4 vezes. Vai dar menos 5 vezes. Vai dar menos 4 vezes. Vai dar menos 5 vezes. Vai dar menos 5 vezes. Vai dar menos 5 vezes. Não tem mais 5 vezes. Vamos lá. Nós temos uma última próxima próxima semana.